Os fãs de Todo Mundo da You Chris não se cansam de ver e rever a série, que é uma das mais populares no país. A série conta com 4 temporadas e 88 episódios, se passando nos anos de 1982 a 1987. Porém, só foi produzida e transmitida em meados de 2005. Com muitas referências e piadas, o enredo conta a história do jovem Chris, que viveu sua infância e adolescência no Brooklyn, nos anos 1980. Sua relação familiar e como era estudar em uma escola onde ele era o único garoto negro. No entanto, essa história foi produzida com um humor mais exagerado e caricato. Contudo, por trás de todo humor e experiências quase sempre ruins, e algumas até mesmo inacreditáveis, existe um fundo de verdade. Tudo isso foi escrito e inspirado na vida de Chris Rock, mas tirando a magia da televisão e os exageros das situações, qual a verdadeira biografia do comediante? A série se baseou na sua infância no Brooklyn. Uma semelhança da infância do Chris da série com o Chris da vida real é que realmente sua infância no Brooklyn não era uma das melhores. Como por exemplo, o ator de Hollywood realmente enfrentou escolas populares, em que a grande maioria dos alunos eram brancos. Porém, ele não era o único aluno negro. Além disso, ele também sofreu bullying e racismo, como relata na série. Outra semelhança foi que o ator também trabalhou em redes de fast foods, assim como mostra o Chris trabalhando em uma loja de conveniência na série. Chris Rock, além de principal criador da série, também participa como narrador da mesma. Como você já deve ter se perguntado, quem seria aquele homem que sempre fala nas cenas, porém nunca aparece? Sobretudo, o ator também aparece em um episódio da série, interpretando o conselheiro escolar Sr. Arbats, o qual tenta ajudar o protagonista com conselhos nada ortodoxos. Infância Christopher Julius Rock III nasceu na Carolina do Sul em 1965. Porém, quando ainda tinha menos de um ano de idade, sua família se mudou para Brooklyn, para um bairro chamado Crown Heights, e posteriormente para o famoso Bedford-Starsson, que ambientava a série, sob o apelido de Bedstay, visto na época como um dos bairros mais perigosos de Nova York. Sua mãe se chama Rosalie Tingenan, e nunca precisou trocar várias vezes de trabalho, e nem vender produtos Ivone, pois era professora e assistente social, tendo dedicado a maior parte da vida cuidando de crianças com necessidades especiais. Segundo Chris Rock, apesar de ser uma profissional atenciosa e muito dedicada, dentro de casa, o temperamento de Rosalie era exatamente o mesmo de Rochelle, com direito a muitos gritos e ameaças. Já o seu pai tinha o mesmo nome que foi usado na série, na verdade, Christopher Julius Rock II, e de fato trabalhava como motorista de caminhão e entregador de jornais. Chris era o mais velho de três irmãos homens, Jordan, Tony e Andrew, sendo que os dois últimos inspiraram a personagem Tonya e Drew. Mais tarde, ele ainda teria outros dois irmãos, Andy e Brian. A Tonya, irmã do Chris na série, na realidade foi baseada no irmão mais novo de Chris Rock, o Tony Rock. Sobretudo, na vida real, Tony Rock também virou comediante, e fez participações em alguns filmes, assim como o irmão, além de ter aparecido na série como o tio Ryan. Adolescência Como é mostrado na série, Chris estudava em uma escola onde só havia alunos brancos, porém ele não era exatamente o último garoto negro, mas sim um dos poucos, e precisava fazer um longo trajeto para chegar ao James Madison High School, representado pela escola cengodara Corleone, onde sofria bullying todos os dias e apanhava dos meninos constantemente. Em Todo Mundo Odeio Chris, para fazer jus ao título, ele só faz amizade com Greg, que na vida real se chama David Mosqueritz, mas ele também tinha seu grupinho pequeno com poucos amigos. Por conta da escola ficar em um bairro majoritariamente habitado por pessoas brancas, o racismo em cima do jovem era gigantesco, principalmente se nós lembrarmos que ele foi para a escola no final dos anos 1970 e começo dos anos 80. Porém, ele não era tão nerd como temos a impressão. Quando ficou um pouco mais velho, Chris passou a se envolver com algumas brigas, e o próprio humorista chegou a contar que apesar de nunca ter usado drogas pesadas, passou muito perto de vender para outras pessoas. A situação da família numerosa com vários irmãos não era nada fácil, e existiam muitas más influências em seu bairro, oferecendo uma boa grana para que ele fizesse esse tipo de trabalho. Um amigo de Chris, que também morava na Bed-Stuy, conta que ele se envolveu com várias pequenas infrações, e acabou apanhando da polícia por usar uma arma de brinquedo para assustar alguns meninos que não saíam da sua cola. A questão financeira era tão difícil, que em seu aniversário de 16 anos, a comemoração não passou de uma garrafa de refrigerante, mas mesmo assim, ele conseguiu se manter longe de coisas mais pesadas e perigosas. Provavelmente com medo de levar uma surra de sua mãe até ficar branco. O preconceito sofrido na escola chegou a um ponto tão extremo, que Rosa lhe deu uma entrevista dizendo sobre quando ele tinha 17 anos e foi tirado de lá para que ele parasse de apanhar. Sendo assim, precisou lagar os estudos, se formando anos depois através do supletivo, enquanto trabalhava em reis de fat foods como atendente. Carreira Cansados dos trabalhos ruins e aficionado por shows de comédia, sempre que podia ia a pequenos teatros de Nova York, para assistir a apresentações locais, e logo passou a oferecer um show de stand-up nos bares da cidade. Sendo chamado por alguns deles e arrancando muita risada da plateia. Sua especialidade era usar tudo o que ele tinha vivido para falar sobre estereótipos da população negra e fazer uma sátira inteligente contrapondo os estereótipos de pessoas brancas. Aos poucos, ele começou a ser chamado para bares maiores, clubes de comédia e casas de show, mas ainda ralou bastante e chegou a limpar as mesas do clube de comédia mais antigo de Nova York. Chamado Comic Strip Life, para garantir alguns minutos a mais nas suas apresentações. Pouco tempo depois, alguns comediantes bem influentes começaram a prestar atenção num rapaz desconhecido, a ponto de Eddie Murphy chamar Rocky para participar do filme Um Tira da Pesada 2, no ano de 1987. Após assistir umas de suas sessões. A partir daí, ninguém mais parou humorista e apenas 3 anos mais tarde, ele se tornou apresentador de um dos programas mais populares nos Estados Unidos. O Sarday Night Live, que rendeu fama nacional e reconhecimento pelas ótimas piadas que sempre expunham uma crítica social sutil e inteligente. Principalmente quando o assunto envolvia racismo, coisa que podemos ver com clareza ao assistir Todo Mundo Odeia o Chris, que foi idealizada, escrita e narrada por ele desde 2005. Ainda nesse ano, já consagrado na indústria da TV e do cinema, Chris Walkie foi convidado a apresentar o Oscar, sendo lembrado até hoje por ser um dos melhores apresentadores da premiação de todos os tempos, comparecendo novamente em 2016. Hoje em dia, ele é visto como um dos maiores comediantes de sua geração, tendo participado de dezenas de filmes e programas de TV. Além de ter feito especiais de stand-up, CDs, DVDs de comédia e até mesmo alguns livros. Opa galera, então esse vídeo de hoje eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal porque é de graça. E siga a gente no nosso Instagram, arroba diariamente curioso. Então é isso galera, valeu!